A minha definição de criatividade é a definição mais incrivelmente simples que tem. É assim, ó. Criatividade é a imaginação aplicada para resolver uma treta. É isso. Criatividade é a imaginação aplicada para resolver uma treta. Resolver um problema. É isso. Então, quando eu falo problema, não é só os grandes problemas, meu Deus. É uma visão de problema assim, bem simplista e bem genérica, no sentido de que durante o dia a gente tem 500 problemas, incluindo os problemas do tipo, tô com frio. É um problema. Solução, bota o casaco. Ok, resolveu um problema. Próximo. Tô com sede. É um problema. Bebe água. Próximo. Se você olhar assim, né, nesse nível bem micro, tem uns 500 por dia, né, mil por dia. Pequenos, médios e grandes, pessoais, profissionais, várias naturezas. Pode chamar de desafios, de coisa para resolver, enfim. Mediante qualquer desafio que se apresenta, qualquer um, tem assim, dois caminhos bem básicos, assim, bem resumidos, assim, que é. Tu pode usar a memorização ou a imaginação. Memorização é quando tu usa a memória. E aí tu traz do passado, né, memória vem do passado, tu traz do passado uma coisa que funciona. Tô com frio, eita, casaco, funciona. Veio do passado a solução casaco, né? A solução água para a sede vem do passado. Tá na memória, né? Maravilhoso. O outro jeito é usar a imaginação. A imaginação é quando tu imagina. Quando tu cria uma nova imagem. Uma nova possibilidade. Normalmente, a imaginação vem, tem duas palavrinhas que é o código da imaginação, que é e se. Quando alguém mete o e se, e se, já deu uma ampliada, e se, e se, e se, já deu, expandiu, né? O e se é o código. Meteu o e se, tem um ser humano usando a imaginação. E se, a gente, e se, e se. Então, não existe melhor ou pior, importante, não é sobre melhor ou pior. São duas tecnologias humanas maravilhosas. Memorização e imaginação. As duas são maravilhosas, maravilhosas. Cada caso usa uma. Entretanto, o que aconteceu na história da espécie humana, ou seja, não é só nós aqui no Brasil, no mundo todo, assim, em geral, é que, no processo de nós, seres humanos, nos desenvolvermos, sermos educados, nos primeiros 15 anos, 20 de vida, de todo o planeta, um negócio global que rolou. O que aconteceu é que o nosso treinamento de resolver problemas, a gente teve um treinamento avançadíssimo nos 15 primeiros anos de vida. Esse treinamento foi extremamente obcecado na memorização e não deu muita bola para a imaginação. O negócio não foi balanceado. As duas são igualmente importantes. Mas não foi assim que foi na vida real, na prática, né? Então, você vê, a gente teve um treinamento estruturado, estruturado e formal de resolver problemas nos 20 primeiros anos da vida, que foi através das provas, né? Estruturado, formal, né? Todo mundo teve mais ou menos igual, no planeta inteiro, assim, mais ou menos igual. Que é o quê? Você recebe várias vezes por ano, durante duas décadas, um negócio, um papel que tem problemas, seja problemas de matemática, mas também de história, de geografia. São desafios. Tu tem que dar uma resposta. Só que esse treinamento nosso foi obcecado na memorização. Como é que a gente se dá bem? É decorando as coisas. Foi assim que a gente foi treinadíssimo. Eu tenho que decorar. Minha filha, você decora tudo, minha filha. Pelo amor de Deus. O professor falou, você decora tudo. E o livro também, para chegar na prova, você arrasar. Qual é o objetivo da vida? Acertar o gabarito. É isso. É isso. Acertar o gabarito está garantido na vida. Essa é a meta única da vida da espécie homo sapiens. É acertar os gabaritos. Tu fizer isso, já é. Está garantido a vida. Já é. Zerou a vida. Aí a gente vai, né? E é interessante que o que é o gabarito? O gabarito é uma imagem já imaginada antes de começar o desafio. E espera-se que todo mundo chegue no mesmo lugar. Né? Eita, essa turma aqui é uma turma boa, viu? Parabéns, pessoal. Todo mundo tirou 10. Olha, que turma boa. Todo mundo tirou 10. Ou seja, vocês estão de parabéns, porque todos vocês chegaram no mesmo lugar. Ótimo. Eba! Uh! Todo mundo chegou no mesmo lugar. Que bom, hein? Tuma boa. Lugar este que estava previamente definido antes de vocês começarem o desafio. Parabéns. Então, esse é um treinamento muito profundo. Por que não ocorreu uma vez? Ocorreu milhares de vezes durante 20 anos, exatamente no momento que o nosso ser estava se entendendo como ser. E não é só a escola faz isso de forma estruturada, né? Fez. Ainda faz. Na nossa época, era assim. Hoje em dia já tem umas coisas meio diferentes, assim. Mas na nossa época, o negócio era bem assim. E no mundo todo. Mas também, isso ocorria em casa também, né? Em casa, a gente também tinha esse reforço, né? Umas expressões assim, sei lá. A gente criança está brincando com um negócio assim. Quer brincar que a água é um avião, assim. Aí vem um adulto e fala. Menina! Oxe! Deixa isso aí. Não é brincado, não. Deixa de invenção. Oxe! Fica inventando com a água. Deixa de invenção. Aqui também fala assim. E o Nordeste fala. Deixa de inventar moda. Oxe! Oxe aqui não tem, não. Mas inventar moda tem, né? Tem inventar moda assim? Fala. Deixa de invenção. Deixa de inventar moda. Oxe! Mas... Mas... Tá brincando com a água. Vou derramar mais essa água aí. Acho que a água não é pra brincar, não. Tanto brinquedo pra brincar. Fica brincando com a água. Vai brincar com o seu brinquedo. Tem cheio de brinquedo no quarto. Fica brincando com essa água do seu pai que vai derramar mais água. Então, o que é desta invenção? É desta usar a imaginação. Brinque direito. Brinque direito é brinque conforme o gabarito. Conforme o gabarito que está escrito no verso da caixa do brinquedo. E já vem definido o jeito de brincar. E é interessante porque quando um ser pega um objeto que, por definição, não é brinquedo, não é brinquedo, e brinca requer mais imaginação do que brincar com um avião que já vem brinquedo. Já vem avião. Isso aqui requer mais imaginação do que brincar com um avião. Mas o comando que a gente recebe é, se não é brinquedo, não. Deixa isso aí, deixa a invenção. Vai brincar com o seu brinquedo. Vai brincar com um avião que já está mais imaginado. Então, esse comando que hipervaloriza a memorização e subvaloriza a imaginação, a gente foi encercado por tudo que é canto. No processo em que a gente estava se conhecendo como ser e conhecendo a realidade, essa é a orientação que a gente recebe. Não inventa moda. Na escola tem um pequeno espaço para imaginação, na redação, talvez, né? A gente pode imaginar, uma questão aberta, mas o resto não. Tem que fazer como consta. Você vê. Poderia ter espaço para imaginação. Até numa prova de matemática. Você pensa, não, matemática não tem espaço. Matemática não tem o que é. Mas imagina a prova lá. Um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quanto tempo dois pedreiros constroem a mesma casa? Aí o gabarito está lá. Metade. Quinze dias. Eu podia responder dois meses. Por quê? Você vai ficar conversando os dois. Perde o foco. Acaba estar sozinho e está focado. Vem outro cara falando merda e... Não sei o que, com futebol, não sei o que. Perdeu o foco. Aí desandou o negócio. Por que vocês estão rindo? Porque é real. A risada vem da identificação de que isso realmente é possível. Mas botou na prova, está errado. Então a gente não está lendo com a realidade. Tu bota isso na prova? Está doido, menino? É capaz de tu receber assim... Zero do lado do zero. Parabéns pela criatividade. Em letra vermelha, assim. Embaixo. Enquanto não assim vai se fuder, tá? Avisando. Uma pessoa come o saco de pipoca em meia hora. Em quanto tempo duas pessoas come o mesmo saco de pipoca? O gabarito já está a metade, 15 minutos. Eu podia responder 5 minutos. Por quê? Vai aumentar a velocidade média que eu pego, né, porra? Concorrência agora. Você agiu. Né? Está sozinho, você está de boa. Sozinho. Vem outra pessoa. É a sua mãe. Mãe, desculpa. A vida é louca, mãe. Essa é a realidade. Mas se tu botar isso na prova, não vale. Está muito imaginativo para o meu gosto. Então, é louco, né? Porque a humanidade tem que ficar falando tanto. I found myself worthwhile, não sei o que. Fail, risks. Tem que ficar repetindo o bagulho, né? Deus manda repetir. Tem que repetir. Porque o treinamento que a gente teve oposto foi muito duro. Foi muito avançado. Foi muito profundo o treinamento que a gente teve do oposto. Da obsessão com o gabarito, com a memória, com o que já é. Foi muito, muito, muito profundo. No momento do ser muito aberto. A gente criança está muito aberto a que digam para a gente qual é a realidade. Como é que as coisas funcionam. E a resposta é que as coisas funcionam assim. Acerta o gabarito, segue o caminho e vai. É como se a espécie humana, quando fez a revolução industrial, a gente não só criou uma industrialização externa. A gente também se auto-industrializou. É interessante isso. Porque... É... Os diretores estão lá. Vou acabar com a imaginação. Não é assim. E onde vem, né? Vem de revolução industrial. Porque em algum momento não tinha 10 mil pessoas reunidas numa fábrica para fazer as coisas. Era tudo centralizado, né? Aí de repente começa a juntar gente no mesmo canto para fazer as coisas. Aí o RH da revolução industrial tem o RH, né? O RH falou... Caraca, eu preciso de gente. 10 mil pessoas para trabalhar na fábrica aqui. Qual é o... O briefing, né? Qual é a descrição do cargo? A descrição do cargo é o seguinte. Eu preciso de gente para ficar aqui o dia todo fazendo isso aqui. Assim, na fábrica. É isso. Ou estão fazendo assim o dia todo. Fazendo assim. Preciso de 10 mil para fazer isso. Quais são as competências? Competência é obediência, repetição, memorização, cala a boca, não questiona, ganha pouco, trabalha muito, fica quieto e não fala merda. Fica quieto. Obediente. Esse é o briefing que a gente precisa para a fábrica aqui, né? Repetição, repetição. Não ficar questionando. Não, e se? E se nada? Não tem se aqui. É fazer assim e acabou. Não tem se. É isso que a gente precisa. Agora muita gente precisa. Aí o pessoal fez... E se a gente criar, então, uma indústria... É o primeiro de seres humanos que pega o ser humano cheio de si e passa por um processo que corta todos os si e deixa o ser humano obedientezinho, memorizador, perfeito para o serviço que precisa no momento da humanidade. É maravilhoso, então. Vamos criar uma escola. O ser humano chega na esteira da escola. primeira série recebe o conteúdo, segunda série o conteúdo, terceira série o conteúdo, quarta série o conteúdo. A gente dá para todo mundo o mesmo conteúdo, na mesma ordem, na mesma velocidade, para ele ser avaliado do mesmo jeito, para chegar no mesmo resultado durante 15 anos. Sucesso. Sucesso. O que é isso? Depois de 15 anos, está pronto para trabalhar no mercado de trabalho. Então, vem de um lugar, de um e-si, que resolviu o problema daquele momento. Eu gosto de falar que criatividade, para algumas pessoas, é uma palavra que o prefixo cria. Ele cria um peso assim. Ai, cria, criador, criação. Ai, eu não sou. Acho que eu não sou da criação, não. É, porque eu sou das atas. Sou mais das atas. Gosto de Excel, então não é muito a minha. Eu gosto de BI, meu negócio é mais assim, sabe? Então, não é muito a minha onda, a criação. Tem umas conversas que eu ouço assim, né? São mais do jurídico, entendeu? Não é muito a criação. Aí, para não ter esse problema, eu inventei uma palavra, em vez de criatividade, que é combinatividade. Não precisa criar nada, fica em paz. Você não vai ser criador. Se isso te incomoda, você não precisa ser criador. Combinatividade, nada se cria do nada. Tudo vem de algum lugar. Toda solução criativa é a combinatividade de inputs, de coisas que nunca haviam sido combinadas desse jeito. Quando eu falo assim, a gente não precisa reinventar a roda, né? O doutor falou aqui. Reinventar a roda. Não precisa reinventar a roda. A gente pode ver, acho que o Piccoli falou, né? A gente precisa ver o prêmio do povo para não reinventar a roda. Aí você pensa assim, peraí, mas a gente inventou a roda, foi isso? A roda é uma invenção original do homo sapiens? Ou o homo sapiens estava na floresta, na selva, aí tinha os coqueiros, tinha os coqueiros já, os coqueiros já tinha. Aí os coqueiros tem coco, aí bate vento, vento já tinha também. Aí o vento derruba os cocos, os cocos começam o quê? A rolar. Os cocos rolando. Rolando. Hashtag fica a dica, né? Deus deixou vários hashtags fica a dica para a gente fazer a roda. Quantos bagulhos rolando já tinha? Então já tinha os bagulhos rolando. Só que aí alguém falou, eita, o bagulho está rolando em si. A gente bota esses cocos aqui, bota uma madeira em cima e vira um negócio. Aí, através da combinatividade. Então a única criação é a natureza, é o Big Bang, é Deus. É a única criação original. O resto é combinatividade. Criatividade, portanto, é a imaginação aplicada para resolver uma treta. É quando a gente usa a imaginação para resolver um desafio.